Obrigado você que está acompanhando o vídeo aí, estamos falando sobre como conseguir dinheiro e patrocínio para as viagens Esta já é a segunda parte do vídeo, então se você está começando por aqui, volte lá na primeira parte Senão você vai perder o ritmo, a coerência do assunto aí, né? E não vai entender muita coisa, mas vamos lá, solta aí, valeu! Conheço casos de gente que conseguiu juntar 1 milhão de dólares aos 30 anos No caso desse casal aí, né? Da reportagem Lá nos Estados Unidos, ficaram famosos por isso E hoje vive aposentado de renda, viajando todo mês nas faixas de uns 30 mil reais de rendimentos Estão garantidos na conta, né? De forma segura Segura sim! E aí? É questão de prioridades, onde investir seus 100, 500 reais por mês em uma aplicação para uma aposentadoria? Claro que no caso desse casal aqui, eles tiveram que investir bem mais que isso, né? Deram um ralo fudido E isso eu falo de um ganho baixo Há quem pega esses 1 milhão, por exemplo, e vai render muito mais, porém com risco maior Digo pra quem não quer mais canseira com nada, né? Falaram é fácil, né, mano? Mas vai calçar o mesmo sapato que essas pessoas extremistas aí que vivem a juntar dinheiro o tempo todo, né? Acaba que não tem vida social mais nunca O problema é que as pessoas são imediatistas, cara Elas querem investir 50 reais por mês Pra final do ano ter 1 milhão na conta Não é assim, gente Sacrifícios são proporcionalmente gritantes Por exemplo, agora em 2019 eu tenho um de 100 reais mensais Pra depois de 5 anos, ao invés de eu ter 6 mil reais no porquinho dentro de casa, né? Que dá na calculadora aí Eu terei quase 8 a 9 mil reais no investimento Já é a grana pra uma viagem longa Daí faço a viagem com esses 100 reais mensais e o povo não acredita Agora imagina se você, ao invés de 100 reais, você colocar 500 mil Ou 5 mil pra um que já tem uma vida estruturada, né? Dá mais ainda Por quê? Porque são juros compostos Eu me julgo meio que fracassado por não ter conseguido De já chegar aos 40 anos E não ter feito um plano de aposentadoria Lá quando eu tinha os meus 20 anos, né, cara? Reconheço que sou, assim, falso moralista Tentando passar isso pra vocês agora Quando eu não consegui Mas, assim, eu estou aqui passando a verdade Como quererem fazer é com vocês, né? Que não cometam o mesmo erro que eu Pra vocês que ainda estão aí na faixa 18, 25 Não deixa pra depois, não, cara Pensa num assunto aí, é interessante Juntar 1 ou 2 milhões de reais na vida Não é assim possível, não, cara Se você começar lá nos 18, quando você tiver uns 50, 60, já vai ter conseguido É questão de escolha, né? De quanto você quer pôr por mês num investimento Daí se aposenta com rendimento de uns 8 a 15 mil reais na conta todo mês, né? Só viajando, sem preocupação Claro que ninguém não consegue não fazer nada, né? Vira tédio, cai na rotina, aquela coisa Mas arrumar um problema, um trabalho é a coisa mais fácil que tem pela vida, né? Novamente, não estou dizendo aqui que você deva fazer com esse dinheiro, não E com esse dinheiro você pode fazer um N coisas, né? Mas no nosso foco, o tema aqui do nosso vídeo é É como conseguir dinheiro pras viagens, né? Ou viver viajando de rendimentos, né? Que é uma coisa bem mais difícil, mas não impossível Eu poderia muito ter feito um plano de uns 50 reais lá nos meus 20 anos Não me mataria isso Esses 50 reais investidos por 40 anos na calculadora daria 24 mil reais Mas investidos daria 140 mil reais Viram a diferença? Agora eu chego aqui nos 40 anos depois Sem os 140 mil e nem os 50 reais investidos Que não me fizeram diferença Olha que merda Mas espera Eu me arrependo de não ter feito um plano de aposentadoria a mais Não me arrependo nem um pouco de ter usado esse dia das aplicações em minhas viagens Foi o maior investimento que eu já fiz na minha vida Pague-se primeiro E o que sobrar você organiza suas contas Se proponha a separar ali uns 30% do seu salário pra sua aposentadoria E ou viagens, e ou qualidade de vida, mensais, anuais A escolha é sua Depois usa o resto de dinheiro como quiser Quando se compra algo, não se compra com dinheiro Paga com seu tempo de vida Tá, mas quanto a conseguir patrocínios? Bom, eu confesso que já tentei algumas vezes no começo Mas eu sempre ganhava uns não Que desanimavam, né? Não quero nada Então, nunca mais pedi Eu trabalho, junto minha grana e vou Liberdade, isso não tem preço Tire tudo de um homem Menos seus sonhos e sua liberdade Às vezes ser patrocinado requer abrir mão dessa liberdade Você precisa ficar prestando conta E às vezes, no extremo, passear seguindo as regras do patrocinador ali É bem complicado, né? Eu já vi casos que um patrocinador cessou o contrato com o cara Quando ele estava lá no meio de uma viagem em outro país, cara Ele teve que arrumar dinheiro no Brasil, transferir pra lá E depois voltar pra casa Foi uma canseira Porque uma empresa, ela quer resultado Ela vive disso Quer patrocinar alguém que vai levar sua marca a muita gente Então, não adianta nada você fazer seu projeto de patrocínio E não ter nada pra oferecer Você deve fazer um projeto bem feito Faça uma boa redação Dizendo o que você vai fazer Como, de que, quanto, tempo Essas coisas tudo Procura mostrar pra essa marca X Onde ela entrará nisso tudo O alcance nas mídias Sobre seus milhares de seguidores E em quais redes Mostrar pra essa marca X Que investir em você é vantajoso Porque Entendeu? É um esquema de vendedor e fornecedor Confesso que eu nunca fiz um desses Não digo que é errado Mas eu prefiro juntar minha grana Ser dono do meu nariz Porque a palavra liberdade pra mim é tudo Em primeiro plano Pra outros não Afinal, como ter essa liberdade sem grana, não é mesmo? Mas dá pra conciliar A escolha é sua Pra dizer a verdade Nem sei como eu reagiria Se uma empresa chegasse a mim hoje E me propusesse aí Um patrocínio pra viver viajando, né, cara? Dizer não seria burrice, né? Mas Tudo é conversado Tá, mas e o meu caso com a Trife? Quando eu fui chamado pra ser o embaixador da Trife Não era um esquema de patrocínio total ali De me manter por conta deles e tal, né? Eu tinha que me virar por conta das despesas Eles me deram a moto que eu quisesse Mas era só até ali Empolgante Só, hein? Era nada Esse era top demais, mano Falo que não Mas era um tipo de patrocínio também, né? Era um meio termo ali Porque eu dava algo em troca pra eles também Foi uma experiência que durou lá meus seis meses E que foi de valiosa experiência, cara Eu faria tudo novamente Mas ao final desses seis meses Ambos já estavam de acordo em cessar esse esquema Porque Apesar do lado positivo Tem sempre o lado negativo também Eu sou muito grato à Trife Por essa parceria Eu até explico mais nesse vídeo aqui Se vocês quiserem dar uma olhada aí Também já dispensei patrocínios Por conta de resultado Tipo uma marca de botas Querer me dar um par de botas Pra eu fazer minha expedição O problema é que era uma marca xinguilingue, né, mano? Eu teria que ficar usando essa bota muito ruim Todo tempo Tirando foto Falando dela Só pra ter uma bota de graça Ah, não Não é por aí também, não Bom, tem também a questão do apoio, né? Você pode ter apoio ao invés de patrocínio Que também ajuda muito Às vezes você tá na estrada Você precisa de um apoio Tanto de uma empresa que quer te ajudar ali Em alguma coisa que não seja com grana Ou um amigo que quer te dar um apoio De fazer um guia turístico Ou te dar uma pousada Alguma coisa Existem vários tipos de apoio Que não vamos detalhar aqui Mas eu mesmo tive o apoio Quando eu saí e cheguei A Belcar Moto de Goiânia Me deu a revisão da moto, né, cara? Me deu algumas peças aqui e tal Isso pra mim foi tudo, né? Foi surpreendente Não é um patrocínio É um apoio Por isso que às vezes Você vê em vários vídeos e filmes aí, né? Ah, patrocínio e tal, tal, tal Apoio e tal, tal, tal Coisa diferente, distinta aí Mas tudo é válido Tudo é bem-vindo pra gente Pra nós motos viajeiros Outro meio de se conseguir dinheiro pra viagem É viajando, né? E pelo caminho você ir trabalhando É o famoso freelancer Worldpacker Couchsurfing Trabalho por hospedagem Ser o nômade digital Vender artesanato Ser garçom Vender coisa de comer Editor, redator online Tocar alguns instrumentos Eu mesmo já dei meus pulos E já ganhei algum dinheiro aí trabalhando Como nômade digital Enquanto em hotel E nossa, vai me manter pro resto da vida Vai pagar minha viagem? Não, mas vai se virando, né? É difícil Mas não é impossível É também uma forma de patrocínio Mas isso é um assunto Que vai levar a um outro vídeo enorme Pra falar só sobre isso, né? Deixa isso pra lá Então é isso Eu mostrei pra vocês alguns caminhos E principalmente o caminho De não julgar ninguém Porque por trás de cada pessoa Pode ter sempre os sapatos Que você não teria coragem de calçar Pra chegar aonde ele chegou, né? Onde ele caminhou ali Isso eu sempre levo comigo E eu vejo isso muito nas pessoas Olhar as pessoas E por trás das pessoas Tem muita história pra contar Seja você rico ou pobre Ou... Ou... A busca por felicidade é viajar Estar lá no mundo Dinheiro não deve vir no primeiro plano Mas a vontade Te provei que dinheiro e tempo Você consegue A escolha é sua Nunca deixe ninguém te dizer Que não pode fazer alguma coisa Se você tem um sonho Tem que correr atrás dele As pessoas não conseguem vencer E dizem que você também não vai vencer O importante é estar lá no mundo Enriquecendo nosso espírito Com nosso aprendizado humano Cultura, regionalismo Coisas que levamos para o alto Não dinheiro Começa o seu planejamento A gente consegue sim Fé em Deus Deus sabe o que faz Tudo tem um motivo para acontecer Acredite Tudo é para o nosso bem Vamos lá Ruta 11 Argentina Argentina Amém. Amém. Amém.